Rapaz, melhor maneira de... Feliz Ano Novo, né? Feliz Ano Novo é isso aqui, ó. Tá vendo? Você vai acertar na mosca se você jogar na Mega da Virada. Aí sim. Fica tranquilo que se eu ganhar, eu não vou esconder de ninguém. É ou não é? É, cala aí. Ó, o beijo vai tirar o pé da merda, velho. Aqui, ó. A única forma de fazer isso é isso. É ou não é? É o Árbara, né? É Bruna. É Bruna? Isso mesmo. Tá aqui, ó. Isso é Feliz 2019.